Nós estamos aqui com Fernando Gabeira, candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Partido Verde. Candidato, quais serão suas prioridades como governador? Um dos grandes desafios do Rio de Janeiro é o fato dele ser um Estado petroleiro. Significa muito. Em primeiro lugar, significa o perigo de uma deformação na economia. Uma economia que pode, eventualmente, se voltar muito para o petróleo, inibindo outros setores, fazendo com que a gente exporte petróleo e importe quase tudo. Outro grande problema é o problema da segurança na exploração do petróleo no mar. E, finalmente, o petróleo acaba. É preciso achar um caminho para depois do petróleo. Por isso que nós queremos pensar e investir muito em educação, ciência e tecnologia para que o Rio de Janeiro possa produzir conhecimento. Ou, pelo menos, produzir através do impulso do conhecimento. Especificamente em relação a essa questão do petróleo que o senhor levantou, quer dizer, quais são os primeiros passos que o senhor considera necessário dar nessa direção? Olha, no campo da segurança eu tenho já dois projetos na Câmara dos Deputados que significam muito. O primeiro deles é o que determina a necessidade ou a obrigação do casco duplo nos navios petroleiros. A outra é a da avaliação ambiental estratégica. Não fazer relatório de impacto ambiental só, mas uma avaliação ambiental estratégica para que a gente tenha uma ideia de que vai explorar, onde vai explorar, para onde vai caminhar esse processo. E agora tenho também tentado na Câmara dos Deputados normatizar, ou pelo menos produzir uma lei que só a Austrália está chegando ao ponto, que é uma lei que normatiza também as injeções de CO2. Eles têm um processo chamado armazenamento de CO2, estocagem, captura e estocagem de CO2, desses gás de efeito estufa no fundo. Como o senhor avalia hoje a situação da segurança pública no Estado do Rio? A segurança pública no Rio de Janeiro teve um bom momento, ou pelo menos uma boa iniciativa, que são as UPPs. As UPPs, embora o governo não queira reconhecer, na verdade são um processo de amadurecimento do policial comunitário e também um processo de observação do que se fez no Haiti. presença armada, obras sociais, obras infraestruturais e pacificação da comunidade. Mas isso no Rio de Janeiro representa apenas 11 comunidades, 11 de quase mil comunidades, se você considerar o Estado no conjunto. Então, não basta. É necessário pensar um pouco no que fazer. Eu acho que há um processo de inteligência que não está sendo desenvolvido. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas compram gás, 500 mil pessoas compram gás 10 ou 15 reais mais caro. Por quê? Porque esse gás é revendido aos boqueiros que passam aos traficantes e aos milicianos. Ora, é possível deter esse processo sem necessariamente disparar um tiro. E é preciso também ter a abertura para outras dimensões da política de segurança. No campo da política de violência contra a mulher, perdemos 45 mil e 300 mulheres em assassinatos numa década. O que significa isso? Significa que nós temos que estudar isso, compreender que grande parte das mulheres que são assassinadas já foram espancadas e cada vez que elas denunciarem isso, é necessário um processo de acompanhamento. Existem aspectos do processo de segurança que são muito graves ainda. Um garoto atropelado e morto dentro de um túnel. A polícia não só deixa o carro que o atropelou escapar, como desfaz a cena do crime. Ali houve, aparentemente, também um caso que é um problema gravíssimo, na Polícia do Rio, que é a corrupção. Como o senhor pretende lidar com esse aspecto específico? Olha, a Polícia do Rio tem perdido ou tem expulsado praticamente mil policiais por ano. É necessário, em primeiro lugar, melhorar as condições de trabalho, melhorar as condições de salariais, que também é muito importante. Mas é necessário também uma política que foi feita na Colômbia e me pareceu muito inteligente, que é uma política de assistência ao policial envolvendo a sua família. Assistência no sentido de financiamento de casa própria, financiamento de uma ou outra atividade, ou plano de saúde, não importa. Algo que a família passe a se interessar em manter. Com esse processo, a família passa a ser também um elemento que orienta, ou pelo menos neutraliza a vontade ou a necessidade do policial se corromper. Esta foi a primeira parte da entrevista com Fernando Gabeira, candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Partido Verde.